Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Botafogo entra num momento decisivo, nesses próximos 4 jogos, né, se você olhar todos eles, Botafogo entra como favorito. Contra o Santos, fora de casa, para fechar o primeiro turno, né, contra o Santos, contra o Curitiba em casa, jogo 4 horas da tarde, sem sei se o domingo ou outro, aí depois tem o Cruzeiro fora, Botafogo também entra como favorito, o Cruzeiro não vem jogando tão bem assim, e o Internacional em casa, isso não quer dizer nada, né, entrar como favorito a gente tem que entrar lá e vencer, mas isso é algo importante. E cada time, né, que eu acabei de citar aqui, tem um jogador diferencial. E o do Curitiba, né, que é o próximo jogo em casa do Campeonato Brasileiro, tem o Aleph Manga, que quase parou no Botafogo, né, muita gente trabalhava assim, ah, ele não é um jogador para o Botafogo. Não, daqui a pouco ele vai desaparecer, vai ficar num time da quarta divisão e vai sumir do mapa. Mas ele foi se mostrando um bom jogador, né, ele foi se mostrando um jogador que cabeceia muito bem, tem uma finalização muito boa, então o Botafogo tem que marcar esse jogador quando o Curitiba vir aqui para o Rio de Janeiro jogar no tapetinho. Agora, o Botafogo tem que encarar esses jogos como finais, porque quanto mais você abre na liderança, mais difícil fica para os times que estão correndo atrás chegar. Enfim, peço para vocês se inscreverem no canal, peço para vocês darem o like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. O Aleph Manga, só para a gente terminar aqui o vídeo, ele nunca falou mal do Botafogo, ele sempre respeitou, e um cara que sempre catimbou muito o Flamengo. Isso daí também é algo que a gente deveria falar aqui, porque a gente sabe que esses jogadores de hoje em dia adoram provocar outras instituições, e não foi o caso do Aleph Manga. Tamo junto, um abraço, um beijo, em qualquer novidade a gente volta e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.